E olha só o que eu encontrei aqui na Companhia Paulista de Trocas. Jone, duas vezes, olha só. Tem cada filmadora aqui ainda assim? Com certeza. Aliás, é uma das horas que mais vende filmadora no Brasil, com certeza, porque tem preço. Essa aqui, inclusive, é uma filmadora de pouco uso. De pouco uso. Que vocês têm aqui à disposição pra você que queira comprar aparelho eletroeletrônico aqui na Companhia Paulista de Trocas. Nesta semana, eles abaixaram o preço. Olha, você vindo aqui com certeza vai fazer a festa. Isso, eu não tenho a menor dúvida mesmo, porque eu gostaria de passar três preços promocionais. Então vamos lá. Um deles é esse videocassete. Esse é o modelo SD400 da Panasonic, é novo, tem garantia de um ano. E pelo melhor preço do Brasil, R$ 399. R$ 399 por esse vídeo com quatro cabeças. Agora, aparelho de som você não vai acreditar. É um Aiva portátil. Esse é um Aiva portátil, controle remoto. É o modelo EX310 com um deck auto-reverse pra R$ 189. Garantia de um ano também. R$ 189. Agora, a filmadora, que eles estão vendendo muito, essa aqui é novinha também, Darcy? Essa é novíssima, garantia de um ano da JVC, modelo GRX200 pra R$ 890, garantia de um ano. R$ 890. Quer dizer, fora isso, tem muito mais aqui na Companhia Paulista de Trocas. Eles aceitam ser usado como forma de pagamento. Quer dizer, você tá precisando comprar, tá precisando vender, venha, porque aqui dá negócio. Mesmo porque, olha, eu dou uma sugestão pra quem quer fazer uma troca. Tipo assim, tem muita gente por aí, que eu sei, tem equipamentos em casa, inclusive com defeito, tem equipamentos eletrônicos antigos, tal. Eu vou dar uma sugestão. Coloca tudo no carro, vem aqui, porque vai sair com um produto novinho, zero bala, e o dele vai ter uma avaliação de acordo, porque nós estamos aceitando, inclusive, eletrônicos com defeito. Tá ok, eles vão abrir durante a semana, no domingo também, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Domingo, das 10 das 4, durante a semana, todos os dias, é claro. Rua Silva Bueno. 1543 e o telefone 6914-1444. Companhia Paulista de Trocas, vem aproveitar. Obrigado. Obrigado.